Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que vocês estejam, sejam bem-vindos no canal do Caio Manese, o Marcelão, tá aí Marcelão? Marcelo dos vovôs. Olha o que chegou aqui pessoal, aquele colchão maravilhoso hein, rapaz do céu, muito bom. O pai vai se molhar aqui cara. Ei, tia lavou, tia lavou aqui, molhou tudo o colchão tia? Não, só tô aqui. Tô brincando, tô brincando. Ô vó, seu colchão novo chegou vó. Ei, meu Deus do céu, hoje mesmo a gente vai pôr você pra dormir na massagem hein. Ó, dormi igual rainha. Eu tava me vindo lá, tanto no colchão e tanto lá, pra ele mais tratar, pra deixar mais espaço lá onde eu levanto. Eu levanto muito de noite. E se tá apertado aí eu vou arrumar pé em tudo, qualquer coisa. Mas vai dar sim. Ah vai, pelo que eu já calculei o espaço vai dar. A gente tirou aquelas gavetinhas, aquelas gavetinhas que atrapalharia, por exemplo. Não é gavetinha, é criado do mundo. Criado do mundo, é. Ele que atrapalharia, mas eu acho que... Ô vó, você quer fazer isso amanhã? A gente mexe com isso amanhã? Você que sabe, filho. É, que assim, a sua cama vai ter que desmontar ela, né? Vai ter que tirar o colchão. Tem que tirar o colchão, tudo. Você vai levar esse colchão lá pra sua casa, pra na casa da cama? É, eu acho que não vou não, eu não sei. Vamos ver. Acho que não vou não. Esse colchão aí é bom, viu, cara? Só que ele tá manchado. Ah, é bom esse colchão? É bom, na época que choveu, aquele dia que molhou. Ah, sim. E sopou tudo lá. E tem um lugar lá que eu pus aquela coisa de fubá nas costas e no peito. E acho que não pus muito pano. Aí vazou. Ficou outra mancha, assim. Precisava mandar limpar. O colchão é bom. É, pode ser que se a gente mandar fazer uma esterilização dele, limpar ele, fica bom. Põe ele aqui pra fora, encapado, deixa ele ali. Faz uma esterilização e guarda ele. Põe ele lá pra cima, leva ele lá pra cima. Mas aí ficou bom. Nossa, que colchão, hein? É igual o seu, você vai gostar. É. Ah, não, o colchão é bom, hein? Aquele lá é colchão bom, Marcelo. Tomar água, hein, Marcelão? Então, vó, vamos deixar pra amanhã? Eu organizo ali, guardo o fusca. Não tem problema? Porque amanhã a gente faz um negócio mais organizado. Eu queria perguntar pra você, agora onde que eu vou arrumar lençol pra começar a coxão de salão? Vou comprar. Comprar tudo jogo de lençol novo. Não tem lençol, não tem colchão. É, né, vai comprar tudo novo. Não, mas mesmo que ficar um pouco pra fora, a menos, não tem problema. Não, agora enquanto não comprar, tudo bem. Eu vou usando os meus lá. É. Não tem problema. Eu já vou mandar comprar pra chegar e lavar. Eu acho que lá em casa deve ter um. Eu pego pra vó, eu pego pra vó um que tem lá em casa, trago pra cá e já compro mais pra gente. Dois em sol e uma, duas coxas, dá de bom tamanho. Tá bom, vó, vamos ver lá como é que tá? No espaço lá, pessoal. Mas o espaço dá, ó. Tem um espaço bem legal aqui. E aqui é só mais um pouco. É como se ele viesse mais ou menos até aqui, ó. Entendeu? Mais esse pedacinho aqui. Então a gente jogando um pouquinho pra lá, ela vai ganhar o mesmo espaço aqui, ó. Que são esses dois pisos praticamente aqui, né? Que come um pouquinho ali, né? Vocês estão entendendo? Seria praticamente, ó. Tá vendo? Tá um pouco pra cá até, ó. Seria praticamente esse trecho aqui entre vãos desses dois pisos. E a gente vai conseguir permanecer ele, né? Só que aí esse colchão, essas coisas dela, tem que tirar. E aí, Marcelo? Será que não dá pra fazer essa missão agora? Não sei o que não. Mas faz agora também, hein? Coisa rápida, hein? Joga rápido. Por quê? Colocar o colchão aqui. Ah, vamos fazer amanhã. Vai, né? Faz com mais tempo. Esse colchão aqui é super pesado também, viu? É? Tá bom. A gente não consegue ganhar ele dentro da casa. É aqui, pai. Precisa organizar aí também, né? Tia Silva já falou hoje mesmo. Tá. O que a gente vai fazer com esse monte de coisa aí? O pessoal mandou umas coisas pra gente aqui. Então nós vamos ter que disseminar pra todo lado, né? Não dá pra... Ih, que erro não. Não fui eu. Ó, gente. Tô filmando aqui, vó. Tá vendo? Tá vendo? Com mais cor pra cá. Pelo ronco do motor. Não fui eu. Tadinha. Não vou constranger ela não, né, pessoal? O que que é isso? Não, não. Desocupar-se aqui. Será que não dá pra pôr uma cama aqui? Dá? Oxe, aqui é um quarto, velho. Aqui é um quarto. Dá pra pôr o colchão aqui. É. Dá pra organizar bem essa bagunça. Ver o que precisa jogar fora. Quando vem visita... Tem um colchão aí, né, vó? Tem uma cama aqui pra viver só organizar essas coisas. Pai, os velhos não querem viver mais nenhum mês, mas tá pronto pra receber visita. Eu quero ver onde que é. Não querem mais viver, mas tem que estar pronto pra receber visita. Deixa eu ver aqui certinho o que que acontece. Olha que rolo que virou isso aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu organizar isso aqui agora. Bom, mas não vai organizar. O que que não vai fazer? Não vai pôr de pé os colchão? Deixar eles lá? Guardadinho lá? Encosta o freezer e guarda o fusca. Certo? E aí, posteriormente... Nós... Amanhã damos um jeito nessas questões aqui. Mas foi ser um colchão muito bom, viu? Colchão terapêutico. Se a vó gostar e o vô gostar também, eu vou comprar um pro vô. Porque eles dormem em cama separada, né? Então eu vou comprar um pro vô. Colchãozinho, né, Caio? É. Se o vô gostar, vó, eu vou comprar um pra ele também. Ou se a senhora deixar ele dormir com você. Mas se não, ele... Eu compro um pra ele. Ele pode dormir, mas se ele começar a fazer barulho, ele vai embora pro quartinho. Vó, inclusive esse colchão, ele é mais espaçoso, né? Cabe vocês dois de boa. Cabe. E a vibromassagem, ela faz muito bem pros idosos. Junto com a hidromassagem, né? Que vai ter a hidroginástica, que vai ter na piscina. Então vai ser um composto de massagens terapêuticas, Marcelo. Justamente pra conseguir fazer com que eles atinjam um bom resultado. Isso. Vira uma atleta. É. Vira uma atleta. Vira uma atleta. Eu sim. Vira uma atleta. Eu sim. Não virar atleta. Ah, Marcelo, por mais que nós é... Ô, precisava... Nós é jovem, nós já sabe bastante coisa, né, Marcelo? Amanhã, nós vem lá na casa. Nós é jovem, mas nós tem bastante conhecimento, hein? Bastante conhecimento. Hã? Assim da manhã, vem lá na casa. Oi? Pode? Opa, para aí. Ele tá tomando banho lá. O vô deve estar tomando banho. Acho que foi. Deixa eu ver se só confirmar. É, não conseguiu. Mas deve estar saindo, viu? Aí, nós vai arrumar já, Marcelo. Traz esse saco preto, Marcelo, para o quarto. Os sacos pretos. Para esse quartinho aqui. Só eles. Os outros, né, vai deixar aí. Acho que o vô tá tomando banho, pessoal. Chegou a visita. A gente vai dar uma organizada aqui. Olha lá. Tá saindo banho agora, ó. Ó, ó, ó. O quartinho abriu. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Obrigado por participar. Se inscreva e curta, compartilha. Vem você para ir nesse canal que mais esquece do Brasil. e no mundo. Obrigado a todos vocês que estão sempre presentes com a gente. Deixa eu ver se o Vô Manezo tá aqui. O Vô Manezo tá aqui. Eita, nós do céu. Oi, vovô. Te amo. Eu? Eu amo você, vô. Eu amo você. Fica assim, não, rapaz? Que coisa linda, né, gente? Muito bom. Nosso avô, nosso amor. É, o vovô. O vovô.